Vamos falar com a Dani Calçavara de novo? Ô Dani, o veículo tombou no meio da rodovia, Daniela Calçavara. Dá pra comemorar aniversário outra vez, esse homem, é? Olha, dá pra comemorar que saiu praticamente leso o Rivaroli. Ele teve alguns ferimentos na cabeça, foi socorrido e liberado em seguida. Mas olha só o estado que ficou a cabine dessa carreta. Ele transportava placas de MDF que são utilizadas na fabricação de móveis. Tinha carregado na região metropolitana de Curitiba e iria até Rondônia. A viagem acabou sendo interrompida na PR-092 entre Andirá e Santo Antônio da Platina. Ele perdeu o controle da direção numa curva, tombou o veículo pesado, parte da carga se espalhou aí pela rodovia. Dá pra gente perceber que apenas uma pista pode ser usada durante um tempo até que esse material todo fosse retirado ali. E a polícia rodoviária esteve no local pra averiguar. Como a gente disse, apesar do surso e da destruição aí da cabine, né? Dessa carreta de uma forma total, a gente pode comemorar sim junto com o motorista porque saiu ileso, Riva.